Essa música tocou em São Paulo, em São Bernardo, em Joinville, em Rio Grande do Norte, em Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. É bem por aí. Pra que sofrer, pra que chorar, se tudo tem um fim, pra que se lamentar, sem tristecer, não quer isso pra mim. Você errou, eu te aceitei, agora tanto faz assim, se fui um bobo, pode crer, mas não quer isso pra mim. Já chorei demais. Não vem com essa de perdão. A minha parte eu fiz, mas acabou. Enxuga, enxuga teus olhos e pensa no que fez, pra não passar o que eu passei. É tarde demais pra perceber o mal que me fez. Agora chora, não precisava me perder. Eu fiz de tudo pra dar certo. Eu fiz de tudo pra dar certo e você o que fez? Me fez notar que desse amor, não sou refém, não sou refém. É. Música de Saldo Teixeira. Uma música bem romântica. Eu acho que a mulherada gosta, né? Gosta que a mulherada gosta? Música de Saldo Teixeira. Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz. Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei, tanto lutei, pra te ter perto de mim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Quantas vezes eu falei, te amo sem querer. Quantas vezes me enganei, tentando achar você. Até pensei, não me entregar pra mais ninguém. Aí você vem e me faz tão bem. Só do seu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz. Eu nunca vi ninguém assim, eu sei que foi feita pra mim. Só do seu lado a remoção faz acelerar meu coração. Enfim achei o meu lugar, agora sei o que é amar. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Em silêncio. Valeu, gente! Obrigado, obrigado! Que emoção! Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Eu não tô nada bem, vem me hoje beijando, outro dentro do piano Não sei porquê me rirou, com saudade, chorando, caralho, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, esperando, confiante, mas me ganhei de novo, quero é acabar Mais uma vez, também eu morro por você, mais uma vez, o meu coração deu peter A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixo aqui sofrendo, eu não Ela jura, eu fico inocente por acreditar, que ainda o meu mal vai vir agora Que droga de amor esse que eu senti, ontem eu olhando o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você A rocha! Wilco Ibra e Saulo! É nóis, parceiro!